Uma nova sede administrativa para atender o dinamismo do sistema Fé Comércio SESC-SENAC. Numa área de quase 4 mil metros quadrados na avenida Campos Salles, um edifício que possui quatro andares, onde funcionarão escritórios, os setores administrativos, as direções regionais e a presidência do Conselho do SESC e SENAC. Instalações modernas para proporcionar o máximo conforto e melhor prestação dos serviços oferecidos pelo sistema Fé Comércio. Como destacou no discurso de inauguração o presidente do sistema Fé Comércio, Valdeci Cavalcante. O mais importante desse estudo é que esse prédio foi feito para atender as pessoas mais carentes do estado do Piauí. São as pessoas que têm um poder aquisitivo pequeno, são as pessoas que estão querendo crescer, que estão querendo ter um curso de formação profissional, também estão querendo buscar investimento. Porque aqui nós vamos inaugurar, eu estou te dando essa notícia em primeira mão, vamos inaugurar um banco de crédito empresarial, para emprestar importância de pequeno valor, de R$ 200, de R$ 500, de R$ 1.000, de R$ 5.000, para pequenos empresários, para iniciarem a sua atividade profissional, porque o nosso objetivo também é formar empreendedores. Na solenidade e inauguração do corte da fita ao descerramento da placa, uma noite de homenagens. O edifício recebeu o nome do empresário Agostinho Pinto. A homenagem é muito significativa, porque ter o nome associado, receber um prédio de uma instituição tão conceituada como o Sesc Senac, e um prédio belíssimo como esse, com o nome do nosso pai, para nós é uma honra e a gente realmente está muito sensibilizado com essa homenagem. O espaço cultural, uma homenagem ao empresário Cosme Alves de Oliveira. Eu fico muito feliz, honrado, e a família toda reconhece essa gentileza do presidente do Sesc Senac, o Valdeci Cavalcante, que traz a memória de meu pai, que foi um homem empreendedor da sua vida, um homem que aos 13 anos de idade era ófão, um Pedro II, conseguiu virar a sua vida, transformar a sua vida, foi comerciário durante muito tempo, depois montou empresa e criou família, criou história, fez amigos aqui em Teresina, de tal sorte que hoje a gente se sente muito homenageado, e temos que reconhecer que parte da nossa alegria se deve ao empreendedorismo também do Valdeci Cavalcante, que tem feito obras importantes como essa que hoje inauguramos. No Salão Nobre, uma homenagem ao agropecuarista e empresário Aluísio Sampaio, uma inauguração prestigiada, que reuniu empresários piauienses de vários segmentos e autoridades. Às vezes a exigência de ter experiência no emprego, de ter uma qualificação de determinada profissão, faz com que ele não possa aproveitar essa oportunidade. E aqui é o lugar onde ele tem essa oportunidade, de ter um futuro diferente, com certeza para melhor. A cidade é grata a ela, ao Valdeci, a todos que fazem o SESC, o CEDAT, o Fé Comércio, enfim, uma instituição que se preocupa com a maior parte da população, que tem que ter renda, tem que ter oportunidade de trabalho para melhorar de vida. A gente fica feliz e grato a todos eles. Para conhecer de perto a nova sede de quase 4 mil metros quadrados, as presenças do presidente do Sistema Fé Comércio do Estado do Paraná e do assessor especial de turismo do Estado de Rondônia. O país vem crescendo, vem evoluindo, o comércio vem se modificando constantemente, o mundo moderno exige renovações, e o Valdeci tem acompanhado tudo isso. Então eu quero parabenizar o Valdeci, os piauenses, por essa grandeza dessa obra aqui, e alegria de estar presente nessa data e poder participar desse evento aqui. Esta obra extraordinária e fiquei deslumbrado com Teresina. Houve uma explosão arquitetônica aqui, que às vezes eu me perco na cidade, por incrível que pareça. Hoje eu moro em Porto Velho, cidade de Rondônia, e sinto muita saudade da minha terra. Momento especial também para representantes de outro importante setor do chamado Sistema S, o SEBRAE. Os empresários são os vitoriosos da noite, juntamente com os homenageados, com o presidente Valdeci Cavalcante, que está podendo realizar muito pelo comércio, e deixar essa obra que marca realmente a história da Federação do Comércio em Teresina e demonstra toda a sua força, para poder realizar mais pelo Estado. Sistema S, o SEBRAE.